Adeus Nem é bom pensar Que eu não volto mais Deste meu caminho Ah Pelo eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E não é tanto Queria dizer Vim Eu só sei dizer vim Nem que seja só Pra dizer adeus Que o amor foi tanto Que o amor foi tanto E não é tanto Queria dizer vim E eu só sei dizer vim Nem que seja só Pra dizer adeus Não Bem-vindo Vamos ver É verdade Você fez muita confusão aí